Que a graça de Deus esteja conosco neste sábado. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio da série Dogmas Marianos. Hoje vamos falar da virgindade perpétua, esse dogma de fé que vai manifestar a verdadeira divindade de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesse dia de hoje? Vamos falar sobre o dogma da virgindade perpétua de Maria. Para a Igreja Católica, é dogma de fé, é uma verdade irrefutável de que Maria foi virgem antes do parto, durante o parto e após o parto. E como que a Igreja Católica explica isso? Sobre a virgindade de Maria antes do parto, nós vamos ter a primeira menção na Sagrada Escritura, ainda lá no Antigo Testamento, no capítulo 7 do livro de Isaías, aonde o profeta vai dizer pela primeira vez no Livro Sagrado, de que uma virgem daria à luz um filho. O que para aquela época, tantos anos atrás, ainda no Antigo Testamento, muitos anos antes de Cristo, esse profeta já colocava ali uma situação inédita e muitas vezes estranhosa para aqueles que não olham com os olhos da fé. Como que uma virgem poderia conceber um filho e muito menos dar à luz a essa criança? Muito bem, além do Antigo Testamento, nós vamos ter os evangelistas citando que Maria era virgem e que concebeu pelo poder do Espírito Santo, que a sombra de Deus veio sobre ela e que naquele momento ela concebeu o verbo de Deus, o filho de Deus, por meio da ação do Espírito Santo. Isso é descrito na Sagrada Escritura. E interessante dizer que nós que somos católicos devemos reafirmar essa fé, não só dessa virgindade que se prova na Sagrada Escritura a Sagrada Escritura, antes da concepção do Filho de Deus, mas também durante o parto. Como assim? Então, quando a gente crê e professa a fé de que Maria deu à luz a Jesus Cristo, muitas pessoas se questionam e aí, eis uma grande discussão no meio dos nossos irmãos evangélicos. Como que Maria deu à luz a Jesus Cristo sem que tivesse maculada a sua virgindade? E então, como já foi dito antes, a nossa igreja se baseia não só na Sagrada Escritura, mas também em escritos que são sagrados considerados importantes para a nossa igreja e na tradição. Então, está no Proto-Evangelho de São Tiago, a nossa primeira série que falou sobre o livro A Vida da Virgem, tratou muito sobre o Proto-Evangelho de São Tiago. E lá está descrito que a Virgem Maria foi poupada das dores do parto, que ela, de maneira sobrenatural, deu à luz a Jesus Cristo. Porque além de não sentir as dores do parto, ela permaneceu imaculada mesmo após o nascimento de Cristo. Nesse Proto-Evangelho vai estar descrito isso. E São Máximo, no seu livro A Vida da Virgem, também volta a falar sobre esse assunto. Então, para nós, católicos, nós devemos crer e professar essa fé. Maria, ela vem como a nova Eva. Ela traz a nova salvação, o novo plano de salvação de Deus. Que pela desobediência de Eva, trouxe o pecado ao mundo. Dessa vez, pela obediência de Maria, ela traz Jesus Cristo à nossa salvação. Eva, por sua desobediência, está lá em Gênesis, recebeu como pena de que daria à luz e que sentiria as dores do parto. Está lá em Gênesis. E no Proto-Evangelho vai ser escrito que pela obediência de Maria, ela foi agraciada com o parto sem dor e trazendo ao mundo Jesus Cristo à salvação da humanidade, retirando a culpa do pecado original e trazendo para nós, abrindo para nós as portas da salvação. Também é dogma de fé nós professarmos que Maria permaneceu virgem após o parto. Que é também uma questão que vai de frente a algumas crenças evangélicas. Nós que somos católicos devemos saber o que seguimos, o que professamos. Devemos defender a nossa igreja e defender os dogmas de fé da nossa igreja. Maria permaneceu virgem após o parto. E a gente encontra as menções disso na própria Sagrada Escritura, nos Evangelhos mesmo. Então, vai estar escrito ali na Bíblia, nos Evangelhos, que Jesus teve irmãos. E essa é uma situação que os nossos irmãos evangélicos se utilizam para irem contra essa virgindade de Maria após o parto. Mas isso não é real. Não é o dogma de fé defendido pela Igreja Católica. Porque nós sabemos que naquela época não existia um termo específico para se mencionar sobre os primos. Com a morte de José, Maria passa a ser a responsável de Jesus Cristo. Não se sabe quando exatamente José morreu. Mas eles passam a viver próximos aos parentes. Então, Jesus cresce em meio a esses parentes. Porque naquele tempo, uma mulher sustentar um filho era muito complicado. Então, muito provavelmente, Maria vive nas proximidades de sua família. E ali, Jesus vai crescendo e se tornando homem na presença de seus primos. E nessa linguagem que foi escrita a Sagrada Escritura, nessa ausência de termo exato para exprimir esse grau de parentesco de primos, é colocado irmão. Ora, se nós mesmos, como cristãos, chamamos de irmão, seja bem-vindo, meu irmão. Somos irmãos em Cristo. Naquela época, esse termo também era utilizado para manifestar este grau de parentesco daquelas famílias que eram criadas juntas. Então, essa é a explicação que a Igreja Católica mais aposta para se firmar de que aqueles irmãos mencionados na Sagrada Escritura eram, na verdade, primos de Jesus. Até porque a teologia nos traz um questionamento interessante. Se Jesus tinha realmente esses irmãos, por que ele iria entregar o seu bem mais precioso, Maria, aos cuidados do seu discípulo João? Por que não deixá-la aos cuidados da sua própria mãe, dos seus próprios irmãos, na verdade? Então, a Igreja nos faz refletir. Existe uma outra teoria que é mencionada no Proto-Evangelho, de que José, possivelmente por ser viúvo, poderia ter filhos de um outro casamento. Então, são duas vertentes diferentes, mas que a Igreja Católica, ela tende a apostar mais nessa primeira hipótese de que aqueles irmãos mencionados eram, na verdade, primos de Jesus. O fato, meus irmãos, é que Maria permanece imaculada, e que, para o nosso dogma de fé que trazemos hoje, para que possamos professar que somos verdadeiramente católicos, apostólicos, romanos, que cremos que a Virgem Maria foi e sempre será Virgindade perpétua de Maria. Este é o dogma de fé que devemos professar. Eu convido você a fazer comigo uma oração no dia de hoje. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus, cremos e professamos que permanecesse imaculada, que se preservou sem pecado, para que pudesse ser o templo do sagrado, o sacrário vivo do amor. A senhora que carregou Jesus no seu ventre. A Mãe de Deus não poderia ter mancha. Essa foi a vontade do Senhor. Essa foi a vontade de Deus. Porque era necessário que Jesus humano nascesse de mulher, mas que Jesus divino nascesse de uma virgem. Porque era necessário que o Salvador viesse sem mancha, sem pecado, e precisava ter como mãe uma virgem imaculada, obediente e fiel a Deus. Diante da tua fidelidade, ó Virgem, clamamos e pedimos por tua intercessão neste dia. Vem em favor das nossas famílias, ó Mãe. Traga para nós a luz de Cristo, o dom da obediência, o dom da pureza. seja para nós essa nova Eva, que por obediência abre para nós as portas da salvação. Nós cremos e professamos que Maria é sempre virgem. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora te conduza neste final de semana, conduza a sua família, proteja a sua família e esteja sempre intercedendo por cada um de nós. Semana que vem, vamos falar sobre o terceiro dogma mariano, que é a Imaculada Conceição de Maria. Eu espero você. Imaculada Conceição de Maria